A Briana já está em casa, a ver porcarias na televisão, estás a ver tudo cheio de coisas aqui desarrumadas na mesa, não tenho mais para pôr. Arianna, o que estás a fazer? Não mexe na Playstation! O quarto, as camas todas por fazer. Ninguém veja a cama hoje de manhã e eu não tenho tempo para fazer. A cozinha também tenho coisas ainda para fazer. A sala ainda está aqui cheia de caixotes, estou a afundar. Estou de lado, que a Arianna já esteve a esconder ali também debaixo. Arianna, Brianna, digam olá, avó! Olá! Digam bye bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!